Morena com as fosa do 085 Tem um paraíso embaixo com o vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Cheguei! Boa tarde, Cabo de Santo Agostinho! Boa tarde! Estamos começando mais um Simbora No Cabo, meu amor! Mais uma vez com o Platéia! Obrigada a todo mundo que está aqui hoje, né? Vamos animar muito quem está assistindo E hoje tem banda ao vivo, gente Está imperdível E tem muitas atrações Hoje teremos o Rafa Lira Ele esteve no São João aqui com a gente Volta hoje com banda E muita música boa para vocês Temos ela, eu já estava com saudade dela Está com um projeto novo E mudou o slogan O nome dela agora é Sheila, a dona do swing E tem ele Que tem uma voz que a gente ama Maravilhoso Vi ele pequenininho Estou me sentindo velha Mas tudo bem Ó, temos Vitor Santos Vocês gostam, né? Ele está lançando um DVD novo Com uma música com a Rafaela Santos E ó, sem arrudeiros O que foi? Tu gostou, foi? Arrasou Arrasou Arrasou, arrasou E vamos agora com ele Rafa Lira no Simbora Cheguei, cheguei Bom dia, bom dia, gente Vamos que vamos Simbora Vai, dança, dança, dança Todo mundo dança Todo mundo Ai, eu tenho balé Eu tenho balé, velho É sensacional O jeito que ela faz Que você puxar Eu tô na zona de perigo Qualquer Eu beijando Minha boca Falando na minha luta Essa é a terra Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Dança Dança Deslizando Vai Eu tô gostando Vem Ela me pede mais Não para, não Não vem E vem sentando Gosto assim Pai E vem Pijola de ladinho Vem ter ficando Eu tô gostando É os fios do swing E vem sentando Vem joga de ladinho Arrocha 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 Oi Tem que ter plateia Todo programa tem que ter plateia E plateia é essa, velho Vem Vem É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Vem beijando Minha boca Olha o balé Olha o balé Pode ir, balé Pode ir, velho Entrega Vem ter lisando Peste é isso Gostando Ela me pede Não para Pois sou Balé Então isso, por favor Você não A banda O balé A banda Segue a banda Vem ter lisando Eu tô gostando A banda O balé Vem baralhão, meu bem E vem sentando José Bora, toitada Quebra Quebra Vem embora Entre rocha Arrocha 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 Bom dia, bom dia, bom dia Gente, vamos embora Vamos aproveitar muito Quem gostou Bate palma É Obrigado Rapalira Que maravilhoso Maravilhoso Eu digo estar aqui Na presença dessa plateia Incrível, certo? Olha A plateia é incrível Animada demais, né? Demais, demais Rafa, qual o teu estilo musical? É Música brasileira Em música eletrônica Mas tu mistura tudo É, eu acredito que sim Música latina em geral, né? Maravilhoso Ó, eu tenho umas paquitas pra tu Dá licença Minhas paquitas Venham aqui, por favor Meu Deus É a minha mãe E as minhas tias Meu Deus Aí o Que é isso? Aí o coração não aguenta Eu quero Aí o coração não aguenta Aqui, gente, ó Minhas tias Paquita 1, paquita 2, paquita 3, paquita 4 Eu sou uma paquita também Você é a Xuxa Paquita 5 E a paquita 6 tá aqui Que é o Toysso na guitarra também Ai, que massa Se quiser chamar, pode contar, viu? Vamos embora Rafa, toca um suingão de improviso Um suingão de improviso Pra as paquitas arrasarem aqui no palco Atenção, paquitas Eu quero animação, viu, plateia? Vamos valorizar as paquitas Atenção, paquitas Eu quero ver as paquitas agora, hein? No improviso, hein? Vai, mames Paquita 1 Primeiro vem mames Vai, mames Vai, mames Bora, mames Bora, mames Especialmente Vai, Cristina A primeira vez Descendo Descendo Suingão 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 No chão, na vinha Na vinha Na vinha No chão, na vinha Vai, Gabi Vai, Gabi Joga a bunda pra trás Segura o banda Segura o banda Segura o banda Olha o baile funk Olha o baile funk Olha o baile funk Quebra tudo Marca o dané Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Parou O que é isso? Manda beijo pra quem, paquita Rapaz, deixa eu tomar o fogo É com o menino Beijo pra quem Quebra, quebra, quebra Tá sem fôlego Meu marido Pinha Meu Bernardinho Minhas funcionárias Minhas vizinhas Galidade, eu não preto Quem conhece Pinha aqui O que é que você acha Da beleza de Pinha Do marido dela É muito elegante Que mentira, menina Olha, como é Beijo pra quem, tia Simone Beijo para meus filhos Que eu amo Meus amigos Meu amor Nininho, bebê Te amo, gato Beijo pra quem Beijo pro meu Clodoaldo O meu gatão Beijo pra quem, mamis Todos os parmalatos De Pernambuco Adoro Vocês, vocês Podem descer Obrigada, obrigada Rafa Apresenta aí a banda Tio Rubinho Na percussão É a banda É os tios do swing Tio Rubinho Tio Mogão E tio Matheus Aqui na guitarra É os tios do swing Sejam bem-vindos Eles arrasam, viu Rafa Arrasam demais Se garante Daqui a pouco tu volta Pra tentar mais Pra gente Tô à sua disposição Tô ali conversando Com a galera e volta Eita É arretado Gente, eu tenho um recado massa Tem muito mais Simbora aqui No Cabo de Santo Agostinho E daqui a pouco A gente volta Roda aí Deixa eu falar pra vocês Da maior distribuidora De moda praia Do estado de Pernambuco E é claro que eu tô falando dela Da Dayartes Que te dá a oportunidade De montar a sua própria empresa Sabe por quanto O valor inicial R$ 250 Você pode revender Moda praia De qualidade Peças a partir de R$ 18 De qualidade Você só encontra na Dayartes E tudo isso Dividindo o cartão Não é isso, Karine? Com certeza Dividindo o cartão Temos duas lojas Que é atacado E varejo Você pode conseguir sim Sua independência financeira Como a gente falou A partir de R$ 18 As nossas peças E quem ligar agora Dizendo que assistiu Simbora Ou ir na loja da Dayartes Tem até essa semana toda Vai ganhar condições especiais Pra revendedora nova Então não perde tempo Pede o cartão da mamãe Do papai Do maridão E seja dona Do seu próprio nariz Do seu próprio negócio Aí eu quero comprar O que for pra mim Não preciso do dinheiro De ninguém Porque eu tenho A minha independência própria Porque eu sou uma revendedora Da Dayartes Biquínis Voltamos, gente E agora vamos receber ela Que veio com um swing novo Recebam agora no Simbora Sheila, a dona do swing Fui eu Fui eu Quem te magoou Não sei Eu sabia que você ia se arrepender Dos motivos que você me deu De ter ferido De ter ferido os meus sentimentos Porque ainda me torna Fondendo Não dá mais pra aceitar Os seus deslizes de momento Eu não sei Suas desculpas Agora só choronas Vai Eu faço o que você quiser Não esqueça que eu sou sua mulher Me dê mais uma chance pra poder explicar Eu me moro pelo teu amor Diz pra mim que tudo não acabou Pelo amor do nosso amor Me entenda Vem me amar Vem me amar Vem, então Vem, então Escuta o que eu vou te dizer Só tenho a condição De resolver essa situação Desci, vai, vem Vai, vem Com a cheirinha É a última vez que te dou Meu perdão Eita, que coisa boa Solta o gogói Que vai ficar cheirinha assim, vai Eu faço o que você é Não esqueça que eu sou sua mulher Me dê mais uma chance Eu imploro pelo teu amor Diz pra mim que tudo não acabou Pelo amor do nosso amor Me entenda Vem, vem Vem me amar Vem me amar Vem, então Senta 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 Gisele Senta 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 Só tenho a condição Só tenho a condição De resolver essa situação Desci, vai e vem Vem, vem Vem, vem Vem com a cheirinha Vem, vem É a última vez que te dou Meu perdão Quem gostou faz barulho aí Sheila, a dona do swing Eu quero saber esse nome novo Eslogan novo Eslogan novo Maturidade, tudo chegando aí, né Dizeli Eu acho que tá na hora Da Sheila mostrar o nome dela A gente continua fazendo aquele swing gostoso Que todo mundo conhece E sempre bom E algo mais E algo mais Então a dona do swing, por quê? Eu posso cantar Tanto que vem do Pará Tanto que tá em Pernambuco Tanto que tá em São Paulo Rio de Janeiro Então multifacetada Ô Sheila, tu é paraense Eu sou paraense, querida A gente pensa que ela é de Pernambuco, né? Mas eu digo que meu coração é parabucano Porque eu já tô aqui há 20 anos É muito tempo É muito tempo Então assim Tá intrínseco já em mim Eu amo esse estado E eu fui muito bem abraçada aqui Não, com certeza Você é muito amada Eu sempre falo Meu sonho era ser dançarina da Sheila Ai, meu Deus Eu imitava todas as coreografias Me quebrava todinha na frente da TV E hoje Pra mim é uma honra ter ela aqui Eu que agradeço, gente Você é muito perfeita Esse carinho todo Esse carinho todo Então, gente, não esqueça É Sheila A dona do swing Abrausos Mas o swing é o mesmo Daqui a pouco tu volta, minha delícia Beijo Ei, que roupa linda Ela botou pra atorar Obrigada Tassiana para a doções, querida Tassiana é o melhor, minha amiga É Ela é... Olha como ela tá gata Gente, daqui a pouco tem mais Sheila Tem muito mais pra vocês Há 30 anos Surgiu uma das maiores redes de varejo do Nordeste Desde a sua fundação A Laser busca entender e atender os seus clientes Para oferecer sempre os melhores preços pra você Como estes aqui Olha só Ventilador Maroli 30 centímetros Por apenas Preste atenção R$ 99,50 A vista Não para por aí, não Sanduicheira Maroli Por apenas R$ 129,90 A vista Escova secadora multi Em 10 vezes de R$ 11,90 E tem mais Fogão Quatro bocas Com mesa de vidro Olha que chique Por apenas R$ 839,00 A vista Laser Eletro Há 30 anos Perto de você Voltamos gente Meu povo Tem um VT massa Que o Jota Júnior Fez aqui no Cabo de Santo Agostinho Já já a gente volta O VT tá maravilhoso Porque Jotinha né Neide arrasa Então já já A gente volta Oi Gi Oi gente Eu recebi mais uma missão Para mostrar os lazeres Do Cabo de Santo Agostinho Dessa vez eu tô aqui na praia de Gaibu E eu vou mostrar pra vocês Como o litoral do Cabo de Santo Agostinho É lindo Simbora As praias do litoral sul Guardam as mais belas histórias Em seus monumentos históricos E suas praias de águas cristalinas Entre suas nove praias Algumas delas Reservam ondas de surf seguras Pra quem pratica E pra quem deseja aprender Pela primeira vez E é com esse marzão Que a minha missão de hoje É um tanto quanto agitada Mas segura tá gente Bom Eu vou mostrar pra vocês Que é possível Praticar surf seguro Aqui no Cabo de Santo Agostinho Eu vou conversar com a galera massa Que pratica E tem um projeto muito bacana Pra crianças aqui Aliás Chega aqui meu câmera Estou até pensando Em praticar surf Meu look Um lookinho de surfista Eu já tenho Não repara no meu look Era o que tinha Foi o que eu achei pra me vestir hoje Mas um look surfista Eu já tenho E pensou em surfista Pensa logo em quem Em mim Que eu tenho um lookzinho de surfista Tenho toda a pegada de surfista Tô brincando Meu amigo Luan Júnior Que é instrutor Professor Tem um look diferente Do que a gente imagina Dos surfistas Né Mas ó O cara Tá aqui Todo surfizão E aí Luan Tudo bom Como é que faz pra participar Desse projeto Qualquer pessoa pode participar Ou só criança Ou só cabense Pode participar É o projeto Muldra Board É um projeto social Sem fins lucrativos Onde a gente não visa Essa questão de idade Inclusive a gente tem Uma temática Que se chama MBA Que é o Muldra Board De acessibilidade É um padrão Que a gente adaptou Pra atender Todos os tipos de pessoas Então a gente não tem restrições As nossas aulas Elas são aulas variadas Por 12 temas Que a gente aborda E o público Que a gente atende aqui São crianças A partir dos 4 anos Até os 100 anos de idade Olha que massa gente A partir dos 4 anos Até 100 anos de idade E tem muita criança Aprendendo a surfar Que inclusive São eles que vão me dar aula Daqui a pouquinho Você vai ver Eu tendo aula de surf O Muldra Board É só para Cabeças Ou qualquer pessoa Que estiver visitando O litoral do Cabo de Santo Agostinho Qualquer pessoa Que estiver visitando O litoral do Cabo de Santo Agostinho Será bem vindo Inclusive eu tenho alunos Do Cabo de Santo Agostinho De todo o litoral Das novas praias Temos alunos De Boa Viagem De Candeias De Olinda Temos alunos também De Portugal Que sempre quando está Nas férias Que vem para o litoral Do Cabo de Santo Agostinho Procura Muldra Board Faz essa aula com a gente Vamos embora Eu quero conhecer tua galera E eu quero aprender também Esse é meu desafio de hoje Gente Eu vou entrar na água E vou passar 10 segundos em cima da prancha Vocês vão ver Não Quanto tempo a pessoa Passa em média Em cima da prancha Quem sabe né Aqui no nosso litoral Devido a formação das ondas A gente dura em mais ou menos Uma média de 30 segundos 40 segundos Isso varia muito Vou passar 10 Como o Maus está bem Clima tropical aqui Eu acredito que você Consiga passar em torno De 20 a 30 segundos Ah não consigo Com certeza Vocês vão ver 20 a 30 segundos Em cima da prancha Vocês vão ver A próxima mandou eu vir Pronto Preparado E agora vocês vão me ver Na água Simbora Eu estou bem galera Estou bem Foi com a produção Que eu dei para fazer uma cena Mas vocês viram Que eu estou preparado Vocês viram O meu treinamento Estou pronto E já já Eu vou entrar no mar Mas antes Deixa eu falar com o Evaldo aqui Que é da Guarda Vidas Que está sempre aqui Evaldo É seguro Para quem quiser surfar Para quem quiser entrar no mar Aqui na Praia de Caibu Sim O surf seguro É sempre um surf Acompanhado Nunca surfar Por mais experiência Que o guarda Que o surfista tenha Mas sempre fazer o surf Mas sempre fazer o surf Mas sempre fazer o surf seguro É um surf acompanhado Quando não tem experiência Procurar uma escolinha Igual nós temos aqui O Mundo a Borde Aqui gratuitamente Fazendo trabalho belíssimo E com segurança E dando também Orientações de emergência aquática Como se portar em caso de emergência Aqui na praia É o meu caso Mesmo com experiência Eu prefiro que tenha Um guarda vidas Aqui do meu lado Obrigado Evaldo Agora eu vou entrar no mar Aliás antes Deixa eu conversar com uma pessoa aqui Muito bacana Que eu adorei conhecer Agora deixa eu conhecer Essa coisa linda Maravilhosa A Dona Lourdes Que tem 65 anos A senhora surfa Há quanto tempo Dona Lourdes? Há oito meses Há oito meses Já sei furar onda Já sabe furar onda Você vai ver também O furando onda Dona Lourdes Foi difícil pra aprender? Não Não é difícil Porque eu já pratico esporte Pra tric trilha Faço trilha Faço academia Aí é moleza, né? Que é o meu caso Dona Lourdes Então vai ser moleza Já já vocês vão ver Eu surfando ali Bateu medo Dona Lourdes Quando a senhora começou Bateu, bateu Porque eu tive medo De cair no lugar errado, né? Mas depois eu levei bem, né? Fiquei banhando Aí saí Olha pra Dona Lourdes E agora Dona Lourdes Está dando aula Inclusive Você que está aí em casa Se quiser aprender Você estiver aqui No litoral sul Conhecendo as praias Do litoral do Cabo de Santo Agostinho Se quiser aprender também Procura uma escolinha Com uma mudra a borde Né, Dona Lourdes? Dona Lourdes, olha 65 anos Está aí aprendendo Nunca é tarde, né, Dona Lourdes? Nunca é tarde pra aprender as coisas aqui E o esporte é importante na vida da gente Que é saúde, né? Então vou mostrar pra vocês agora Que eu sou um surfista Não! Nasci pra isso Mas quem vai me ajudar É Dona Lourdes Só porque Só comecinho Sabe, Dona Lourdes? Um treininho, né? É, só um treininho no começo E a pessoa tem uma certa dificuldade Vamos embora? Vamos que vamos Bora! Já vai o microfone aqui O meu óculos Só tenho esse óculos Aí eu perco dentro do mar Não acho mais É, cadê meu bodyboard? Como é que eu vou surfar? Será que eu preste o seu, Dona Lourdes? Não! Eu vou no de Dona Lourdes Tchau, tchau! Gi, mulher! Acho Que eu não tenho tanto preparo físico assim Pra surfar Mas Se você aí de casa Tiver um pouquinho mais de preparo do que eu Vem E aproveita o litoral do Cabo de Santo Agostinho Que tem praias belíssimas Como essa de Gaibu Espero que você Tenha se divertido E é isso Pelo amor de Deus A próxima pauta Bota o negócio mais leve Que eu não aguento mais não Eu sou sedentário Eu sou pai Abra o puxo É isso, Gi Entra, GDN É isso, Gi Tchau Antes que eu saio Obrigada, maravilhosa Voltamos, gente Com a energia do povo do Cabo de Santo Agostinho E agora Vamos receber ele Que a gente viu crescer E hoje aí é um fenômeno talentosíssimo Com vocês Vitor Santos Aplausos pra Vitor Santos Obrigado, gente Coisa boa Vitor, mais uma vez tu aqui Me conta sobre essa novidade do DVD Cara, a gente gravou um DVD Segue lá no Instagram Arroba Vitor Santos Oficial E acompanha tudo Ô, Vitor Além de Pernambuco Tu tem um público muito grande fora No Nordeste também, não é isso? Pois é, assim Eu comecei muito cedo, né Eu comecei a cantar Eu tinha 10 anos de idade Junto com o meu pai E... A música, ela chegou no Brasil inteiro A música Retrato Que eu gravei junto com ele É... Pode puxar um pouquinho Pra relembrar Vamos Ó, pra quem vê ele grandão E não lembra Porque às vezes tem gente que não Pois é Mas a galera pensa que ainda sou pequenininho Tem uma galera cheia Cadê aquele menininho, tá? Sério? Sério, véi Acontece ainda Que por isso que ele não cresceu Eu tomo um susto toda vez Porra, tô velha, doido Mas é assim mesmo Puxa aí um pouquinho, Vitor Canta junto comigo assim, ó Quem sabe canta, hein? É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Iê Eu só sei amar você Iê, iê Meu amor Quem compôs essa música? Essa música é do meu pai Teu pai sempre... Foi ele que fez Muitas músicas de sucesso, né? É, teve muito sucesso Também virou a minha cabeça, né? Canta aí, Maracinho Eu regravei no meu DVD também Inclusive essa música Canta aí Estou apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça E você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Que lindo É muito sucesso, né? Coisa boa, tem muito sucesso E o bom é que você continue o legado Com a sua história Porque você é muito talentoso Obrigado Sabe por que as vezes o pessoal fala assim Não, é filho de fulano, cicano Que fez muito sucesso como o seu pai Mas você tem o seu talento próprio E por isso que você tá aqui até hoje Obrigado, meu amor Fico muito feliz E como eu digo Tô aqui pra seguir o legado do meu pai Levar a história dele, né? Nossas músicas E vamos simbora É só o começo Daqui a pouco tu volta Já já eu volto, gente Obrigado, meu Valeu Ó, eu quero que meu DJ Chame o recado hoje Guilherme Tem um recado massa Pra quem tá assistindo o Simbora Daqui a pouco a gente volta Fala aí, DJ Fica na frente da telinha Que a gente vai dar um recadinho Daqui a pouco O Simbora tá de volta Tá de volta É sequência de Lovezinho E deixa eu dar um recado Da maior distribuidora De semijóias foliados Pratas e relógios Do estado de Pernambuco Peças na GG Foliados A partir de 5 reais Ó, e a GG Traz pra você a oportunidade De ter a sua própria renda extra Não é isso, Tiani? Com a GG Você vai se tornar Aquela revendedora de sucesso Aquela mulher empoderada Aquela mulher que ajuda A pagar as contas Que dá aquilo que o filho quer Porque a gente trabalha Com sonhos, né? Beleza e sonhos Pra você ser uma revendedora De sucesso Com a GG Foliados Ela pega na sua mão E caminha junto com você Nós temos 4 lojas Que você pode ir Até uma das nossas lojas Escolher as peças Você compra 600 reais E paga apenas 300 reais Calma Você paga metade do preço Na primeira compra Você ganha 50% de desconto Com 300 reais Tu já começa a tua loja online Já compra o primeiro mix Abre uma loja online A gente manda catálogo Com fotos profissionais Se você não puder ir até Uma das nossas lojas Que a gente sabe Que as mulheres Às vezes tem criança Tem outros afazeres Entra em contato Através do nosso telefone Vou deixar aqui Na barra aqui Pra vocês entrarem em contato Segue aqui bastante Comece hoje Porque amanhã você pode lucrar Para de pedir dinheiro Ao marido A fulano emprestado Não, agora você vai ser Dona e proprietária Do seu próprio negócio Com inicial De 300 reais Vem pra GG Vem pra GG Voltamos Meu povo lindo Como é seu nome? Letícia Letícia é linda Aplausos pra Letícia Desce lá Gente Vai ter banda ao vivo Com o Rafa Mas eu queria chamar Duas pessoas Pra cantar aqui no palco Vem cá você Vem cá você Vamos fazer aqui Não, só duas pessoas Só duas pessoas Depois tu vem Minha gostosinha Vem cá Ó Duas pessoas Vai ganhar um prêmio De milhões Como é seu nome? Carol Eu sou conhecida Por Carol aqui em Gaivê Carol Mina E você minha maravilhosa? Andressa Andressa Vai cantar Andressa Andressa A minha intuição não falha Já vem dizendo a música Olha como ela é ligeira A menina Ó A minha intuição não falha É a que Rafaela Santos canta Primeiro ela Depois a Andressa Não tenha vergonha não Olha Aqui o povo Ninguém vai dizer Que você canta mal não Vai só vaiar Entendeu? Vai com você Com vocês Eu esqueci teu nome já A Carol Vai Carol Vai A minha intuição A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boas sós Com seu novo amor É um show de calouros Aqui no Cabo de Santo Agostinho Agora vai ser Andressa Vem a cá Vem a cá Vem a cá Vem a cá Vai Andressa Vai cantar o que Andressa? Vai cantar Ela vai cantar Ânsia De Quem é a cantora Que canta Ânsia? Elisa Elisa Mel A rainha do gogó A rainha do gogó Eita Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior e eu me entreguei A outra alguém Passamos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor Agora é com vocês Quem ganha? A número um A número dois E quem ganha é Andressa Mas eu quero parabenizar você Que subiu, teve coragem Arrasou Mas só pode ganhar uma Mas as duas ganham brindes Da Gegê Foliados Da Auto Oficina dos Óculos E da Dayartos Biquinis Parabéns As duas se abraçando aqui As duas mereceram, viu? Olha que coisa linda Obrigada Me segue no Instagram Já são amigas Mas que brecha Mas friend E agora Ele tá com banda ao vivo Aqui no Simbora E tá arrasando demais Que swingão gostoso Com vocês Rafa Lira Vamos que vamos gente Já que tá chegando São João Segura 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 Vai 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 Tchau Arrasou Segura Padrilha Ei Onde eu sonhei Estava em Moscou Dançando pagode Na voa de Onde eu sonhei que estava em Moscou dançando com a gole Merengue, Merengue, Merengue Parecia até um preto, mas que ele cai ou não cai Parecia até um, mas que ele cai ou não cai Parecia até um, mas que ele cai ou não cai Vem a consagor, consagor dança agora Na dança do gole, vou ficar lindo e vou só cantar Olha na dança do gole Não fica ninguém, não vai você, vai Ei, 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 ei Para, 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 para a vozinha, para a vozinha, para a vozinha Vem, 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 vem Onde eu sonhei que estava em Moscou dançando com a gole Aí, aí, aí Onde eu sonhei que estava em Moscou dançando com a gole Na boa de parecia até um, mas que ele cai ou não cai Vai, vai se até um, mas que ele cai ou não cai Vai se até um, mas que ele cai ou não cai Vai se até um, mas que ele cai ou não cai Vem a gole Consagor dança na dança do gole Vem a gole Consagor dança agora Na dança do gole Vai de palma, vai de palma, vai de palma agora Ê, 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 ê Para Ê, 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 ê Quem gostou, isparei, vai de palma, vai de palma, vai simpar Rafa Lira, que energia contagiante A energia da galera aí, a sua energia, tá doida A energia do balé também O balé de milhões aqui E todos os meus tios Tem algum parente de verdade? Tem, tio Rubinho, tio Mogão e tio... São teus tios de verdade? Irmão da minha mãe, irmão do meu pai e irmão do meu pai Sério, vem cá, vem cá, é o quê? Fala, fala assim Lá de Maranguape É de Maranguape um ou dois? Dois Arrasou, é bem calminho Maranguape, amo Maranguape Eu gosto do Maranguape Ô gente, chega Chega pra cocheira Rafa Não, é ele, eu sou do Casamara Rafa, tem algum projeto pra esse ano? Como é que tá o Rafa Lira? A gente vai lançar agora o forró bass Como é que é, extra Misturando música eletrônica com merengue, com forró Fica uma mistura tão gostosa, Rafa Demais Porque envolve todos os ritmos Por exemplo, essa música Todo mundo só toca no São João Mas aí você enquadra, bota um ritmo diferente E fica gostoso dançar o ano todo Exato, exatamente E é pra dançar o ano todo O forrózinho é pra dançar o ano todo É verdade O frevo é pra dançar o ano todo Enfim É cultura, né? E é música E é música E a moça e a gente ama Que delícia Rafa, daqui a pouco tu volta, né? Eu já vou Tô amando Eu também Amando e dou Palmas pra Rafa Lira Obrigado Gente, vamos agora bater um papo Com os ganhadores do festival Cantos e Encantos Com vocês Jonathan Lima Ayrton E Lua Vem pra cá Aplausos Esse festival É um festival que premiou Foi uma competição De vozes aqui Da juventude De Cabo de Santo Agostinho Quem pode falar sobre esse projeto? Zero ou um? Vai Um, dois, três E todos vão falar Todos vão falar Me conta como começou o projeto A ideia Como participou Então, a iniciativa foi Da prefeitura do Cabo de Santo Agostinho Através de uma das nossas secretarias, né? Onde o principal intuito Era revelar os talentos da nossa cidade Que eu sei que aqui nesse meio Como já foi mostrado A menina que acabou de cantar aqui Tá cheio de talentos, né? E esse projeto Deu oportunidade e voz A gente que trabalha com música E já vivia de música E alguns que nunca tiveram essa experiência E agora, a partir desse momento Do resultado do projeto A gente pode trabalhar e viver de música Que é o sonho de todos nós Vocês são um grupo Ou cada um ganhou um prêmio? Cada um ganhou uma premiação Eu sou um cantor solo Cada um aqui é um do seu cantor solo E você é um cantor solo também? É, solo também Eu comecei na cultura popular Cantando Coco de Roda, Maracatu Mas o Cantos em Cantos Foi a porta de entrada Para outros segmentos, né? Que é tudo de bom Vocês cantam o segmento solo E o que esse projeto ajudou Na vida de vocês, né? Gisélia, ajudou muito na nossa vida Primeiramente, agradecer a prefeitura do Cabo Por essa iniciativa O prefeito Queco, né? Que nos abriu as portas Para a gente participar desse Cantos em Cantos Que abriu as portas aí o leque Para a gente conseguir aí crescer E aprimantar melhor a nossa carreira, viu? Parabéns ao prefeito do Cabo Porque isso é muito importante, né? Valorizar os artistas da terra Tem muito talento aqui Eu tô encantada com alegria Tá? Individual de cada um E juntos, vocês são mais fortes Ó, e tu canta que ritmo? Eu canto que fizer o pix Fazendo pix eu vou cantando Vai cair um pix na conta Tu cantaria o que pra galera? Só uma palinha agora Cê não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o ave navios Cairia perfeito pra mim Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Bem geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Lindo, canta demais E você? Caiu o pix agora Cantaria o quê? Gisela, eu vou cantar O que a gente gravou A gente temos aí Nas nossas plataformas digitais Cantou o Jonathan Zlima lá E ela é assim, ó Não é perdido demais Só quero de volta A minha liberdade Cupido, vê se volte atrás Por favor, devolve A minha paz Tava tudo um hino Bem demais Meu coração Até já estava curado De amor De tanto apanhar E sofrer Por quem não deu valor Aí deu vacilo De caçador E eu vi na empresa A flecha me acertou Menino canta demais Ó, caiu o pix de novo Terceiro pix Canta aí pra galera É o mais caro O pix mais caro Ninguém ouviu O solo saguidor Do chão do meu Brasil Um lamento triste Sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro E de lá Cantou O canto de revolta Pelos ares Do quilombo Dos palmares Onde se refugiou Fora a luta Dos inconfidentes Pela quebra Das correntes Nada adiantou E de guerra Em paz E paz Em guerra Todo povo Dessa terra Quando pode cantar Cantar de dor Que voz Cada um com a sua Individualidade musical Cultural demais Vocês E cantam demais Parabéns A Prefeitura do Cabo De Santo Agostinho Por elevar Os artistas daqui Vocês jovens E o projeto Festival Cantos e Encantos Está de parabéns Vai ter mais Ano que vem A expectativa é grande A gente espera aí Que o prefeito Do Cabo de Santo Agostinho Juntamente com esse projeto Cantos e Encantos Traga Continuando Fazendo Anos após anos Para descobrir mais talento Aqui no nosso município Do Cabo de Santo Agostinho O prefeito falou No meu ponto agora Vai ter ano que vem Se Deus quiser Obrigada gente Voltem mais vezes Viu Vocês cantam demais Ó Eu tenho um recado agora Os três vão falar Tenho um recado massa Já já a gente volta Vamos lá Um, dois, três e Tenho um recado massa Já já a gente volta Não consigo te esquecer Por isso Quando eu bebo Eu ligo pra E a Elayne Modas Mandou dar o recado Viu Pra você que vai hoje Para o show do Recife Trap E ainda não tem look Ou se tem Pode trocar Bora comprar na Elayne Porque lá Meu amor Os looks Estão de arrasar Pra você lacrar essa noite Olha só As inspirações Tem cropped Com saia Tem acessórios Bolsa também Olha só Calça Pra quem gosta Também de calça Olha aqui Tem calça jeans Tem short jeans Cropped Olha essa bolsa Que tá muito linda E ó E a Elayne agora Está em dois endereços Não é isso Janine? Isso mesmo Gi Um aqui no centro do Cabo De Santo Agostinho Na rua Doutor Antônio de Souza Leão Número 56 E a de Santo Amaro Também está lá Tá Na avenida Doutor Jaime da Fonte Número 70B Inspiração pra esse Recife Trap É na Elayne Modas Ainda dá tempo O Recife Trap Ainda à noite Taxas de entrega A partir de 5 reais Segue aqui o Instagram Da Elayne Looks plus size E também slim E looks a partir de 30 reais Pra você arrasar na balada No trabalho No shopping Pra onde quer que você vá O look certo é Elayne Modas Voltamos Eu só quero ser a Rihanna Depois dela bem cansada Gente, vamos receber Ela maravilhosa Sheila A dona do Swing Se para a gente Vem com a Sheila, vem Porque você mexeu com meu coração Meu amor A vida inteira Eu sonhei em ter você pra mim Meu amor Porque você fez assim Me enganou Me iludiu Me fez sofrer Me magoou Mas se eu não deixei de te amar Eu quero te reconquistar Volta pra mim E a galera que tá feliz Sai, sai, sai do chão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Para de fugir de mim Dói demais, meu coração Não me deixe Nessa solidão Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais, meu coração Não me deixe Nessa solidão Tu sabe cantar essa, sabe? Vamos cantar juntas Porque você mexeu com meu coração Meu amor A vida inteira Eu sonhei em ter você pra mim Meu amor Porque você fez assim Me enganou Me iludiu Me fez sofrer Me magoou Mas eu não deixei de te amar Eu quero te reconquistar Volta pra mim A galera vai sair do chão Vai, sai do chão Vai Obrigado, meu amor Simbora, gostei, minha Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais, meu coração Não me deixe Nessa solidão Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais, meu coração Não me deixe Nessa solidão Vai 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 Sheila Sheila Por favor, mamis, vem cá Mamis, arrumou um par Vem cá, maravilhosa Vem cá Mamis, vai dançar Sheila, canta um pedacinho Olha como mamis descolou aqui Vai, só um pedacinho Eita Vai, mamis No passinho Vai, cheirinha Vai Quero ver quem me segura No swing louco Quero ver quem bola E rebola na emboladeira Quero ver quem bota Pra quebrar Quero ver quem desce A balança do sul Desce, desce Desce com a cheirinha Desce, desce Desce com a cheirinha Menina, ela descolou Geraldo Não foi, mamis, chega Menina, quem aqui não dança com Sheila? Aqui no Cabo, minha filha Tá animada O pessoal arrasa, né, amiga? Gi, deixa eu aproveitar e mandar um beijão Vale Eu fiz umas fotos maravilhosas Um ensaio que tá dando o que falar Lá no meu Instagram É só você ir lá Arroba Sheila Swing Sheila com C E você vai ficar por dentro de tudo É Sheila com um L só? É só um L C-H-E, né? C-H-E-L-A Você vai ver lá o ensaio maravilhoso O vídeo que eu fiz Mandar um beijão pra Cassiano Que fez a produção da roupa Wallace Barros Tá linda Enfim A todos que colaboraram Junto com a gente Vem pra cá, Sheila Pra gente subir, né? Gente E quem acompanha a Sheila E que não segue ela no Instagram ainda Segue ela aqui Todos os artistas que estão aqui Porque lá Ela mostra o dia a dia Agenda de show, né? Agenda de show Tá tudo lá As novidades Vem novidade por aí Vem música nova Vem clipe novo Vem muita coisa boa E vamos prestigiar Os nossos artistas Do nosso estado Sheila é paraense Mas de coração Ela é pernambucana Tá aqui há mais de 20 anos Encantando, né? E dando muito amor E muita música boa Com esse carisma e humildade Que ela tem Obrigada a todos vocês Obrigada, Gisele Obrigada aos fãs Obrigada, galera! Deixa eu falar da Brisa Moda Íntima A Dona Maria Que tá assistindo agora Seu José Que dá a opção de você Se tornar uma revendedora De muito sucesso Isso porque A Brisa Moda Íntima É uma loja adacadista É uma loja fabricante Consegue revender barato Pra que você venda num preço bom E consiga vender Muito para seus clientes Gente, na Brisa Moda Íntima Você encontra peças A partir de R$3,33 Tem calcinha Tem pijama Tem baby doll Nath, quanto é que custa Esse baby doll aqui Dessa modelo maravilhosa? Esse daqui, gente É apenas R$13,00 no atacado R$13,00 no atacado Olha só essa outra opção Olha só do bonequinho Tem bonequinho de animação Eu amo também Quanto esse, Nath? R$13,00 R$13,00 Tu pode vender até por quanto Quem tá assistindo a gente aí? Sempre visando 100% do lucro Se comprou a R$13,00 Vende a R$26,00 R$26,00 tu vai revender Ainda vai revender barato Dividindo o cartão, Nath? Aceitamos cartões Qual o endereço da Brisa Moda Íntima? Rua dos Tocos, número 8 Olinda Ouro Preto Em frente ao quartel do Exército E a partir de quantas peças Você se torna uma revendedora da Brisa? Na primeira compra A partir de 10 peças Com valor mínimo de R$120,00 R$120,00 Tu começa hoje O teu próprio negócio Ah, Gi, eu já trabalho Pega tua renda extra Bota na bolsa do trabalho Revende no trabalho Que tu vai revender muito Então vem pra Brisa Moda aí Voltamos! Toda descabelada Mas eu sou maloqueira, né? Digo que eu gosto Eu sou o que, meu amor? Gente da gente! É o que? Gente da gente! Coisa mais linda Eu amo tanto minha bebê Gente, vamos agora receber ele Com mais música linda Aquela voz dele é maravilhosa, né? Com vocês Vitor Santos Menina, eu fui tomar uma água Porque tá um frio Tá vendo, rapaz? Tá um friozinho, né? Mas eu tava ali pulando A galera, todo mundo Canta mais Eu digo, calma Calma que ele tá cantando Falta fazer o passinho comigo Aqui da dança, rapaz Como é? Vamos lá Vamos lá Bota o refrão aí O refrão, vai Vamos fazer, vamos lá Arrasou Fui lentinho, mas fiz Vitor, que massa E esse passinho já tá estornado A galera tá fazendo bastante Essa música tá com quase um milhão Lá no Spotify De plays, né? Então vamos continuar ouvindo aí Se chamar Não Solta Vitor Santos Vitor Fernandes Quem escuta hoje aqui Fazendo passinho Aprendeu O Vitor vai repostar no Instagram É, marca lá no Instagram Que eu vou estar repostando Todo mundo que posta hoje Não solta, não solta Não solta o nome da música Vitor, daqui a pouco tu volta Obrigada, viu? Eu agradeço Quer deixar algum recado? Não, só mandar um beijão Pra toda a galera que me acompanha Tá sempre acompanhando meu trabalho Amo vocês Um beijo, valeu Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço Você é maravilhoso Muito talentoso Obrigado, meu amor Volte sempre Valeu, gente Obrigado, obrigada Ai, Vitor Santos Aplausos Ó, gente Eu tenho um recado massa Não sai daí Depois um break pra vocês E daqui a pouco Tem mais Embora no cabo Você sabia que na Ótica Oficina dos Óculos Vocês encontram mais de 500 modelos de amações E que na compra das lentes Vocês pagam apenas R$ 49,90? É isso mesmo E que o seu óculos fica pronto em até uma hora É isso mesmo Sabe por quê? Porque na Ótica Oficina dos Óculos Eles tem laboratório próprio Entrega rápida E preço Que você pode pagar E não parou por aí não, né, Jéssica? Parou por aí não, Gi Tem a promo Querida por todos Óculos completo Até grau 2 Sendo ele só longe Ou só perto Por apenas R$ 149,90 Calma, Jéssica Lente até grau 2 Com lentes anti-reflex Apenas quanto? R$ 149,90 E tudo isso fica pronto em uma hora Divide no cartão, Jéssica Divide, parcela É tudo lá No mesmo lugar É o cliente que manda Então, gente, não perde tempo Segue aqui a Ótica E o endereço, Jéssica? No coração do Recife Avenida Conda Boa Vista 1077 Ao lado da antiga CELP E temos mais duas unidades Da Manuel Borbo e da Gervásio Pires Então, ó Ótica Oficina dos Óculos Sua Ótica está aqui! Agora para tudo Que a gente vai falar De preço baixo E economia Porque todo mundo ama Não é não, meu povo? É a Tupan, meu amor Que está repleta De ofertas imperdíveis Para você Aproveitar E economizar Fala aí, Jota Que tu encontrou por aí, hein? Fala aí! Mulher! Aqui na Tupan do Shopping Costa Dourada A economia é garantida Confere só! Basculante alumínio 40x40 Duas folhas de vidro canelado Da Quality De R$ 46,90 Por apenas R$ 39,90 Chuveiro elétrico 220V 4 temperaturas Da Fame Só R$ 49,90 Isso mesmo! R$ 49,90 A Tupan do Costa Dourada Abra mais cedo Às 8 da manhã Para você aproveitar E comprar tudo no precinho Vem para Tupan Tupan é 10! Voltamos, gente! Ó, eu quero tristeza O Simbora está acabando Ah, que pena Mas, ó Tem mais, viu? No próximo sábado Estaremos aqui ainda No Cabo de Santo Agostinho Eu quero agradecer A cada um de vocês Por passarem uma energia Tão boa pra mim E pra todo mundo Que está aqui hoje Envolvido Os artistas Meu balé Meu DJ Toda a produção Obrigada pelo respeito Pelo carinho Que Deus honre grandemente Cada um de vocês A família de vocês E que mal nenhum chegue Nunca percam a fé Tá? Enquanto existiu amanhã Tudo é possível Ó, Deus está com vocês Eu quero agradecer muito A pousada na Moa Na Moa Pousada Que me recebeu Com tanto carinho Se você quiser fazer Um passeio gostoso Aqui no Cabo de Santo Agostinho Comer uma comida gostosa Descansar também Vem pra Na Moa Pousada Quero agradecer muito A Prefeitura do Cabo De Santo Agostinho Muito obrigada Ao prefeito E a todos os envolvidos Nesse projeto A Prefeitura está de parabéns Tá? Prefeitura, ó Um beijo E eu quero voltar Mais vezes aqui Né, gente? Com certeza Ano passado A gente estava aqui Esse ano Se Deus quiser Ano que vem também Quero agradecer A Delícia da Prazeres Nossa parceira fiel Quando você pensar Em doces e salgados Para o seu evento Ó o câmera É a melhor Ó, ó Segue aqui Delícia das Prazeres É muito boa, né? É verdade É uma delícia Tudo delicioso Não tem mais nada ali O balé comeu tudinho Com o DJ Inclusive Obrigada DJ Guilherme Por tudo Quer dar um recado, amigo? Nada a pedir Só agradecer Quero mandar um beijo especial Para a minha família A toda rapaziada Lá do mercado público De afogados E a galera da mostardinha Uh! Quero agradecer Meu balé Um beijo pra quem? Meu bailarino Um beijo pro meu filho Christian E um beijo Pra todo mundo Que tá assistindo de casa Obrigado pelo carinho Pra você Vamos dar beijo Pra quem, minha gostosa? Um beijo pra minha família Pra todo mundo Que tá assistindo E pra essa galera aqui Que tá animando Quero agradecer a Sheila Ao Vitor Santos Aos meninos aqui do projeto Muito obrigada, viu? Ao Rafa Lira Deus abençoe vocês Muito obrigada De todo meu coração Quero agradecer A minha mãe Minha tia Cote Cristina e Simone Que tá aqui hoje Minha prima Vitória Produção Muito obrigada por tudo Pela paciência Sou muito grata A minha produção Porque eles sempre Tem paciência comigo Me deixam ser quem eu sou E principalmente A TV Guararapes Eu amo A TV Guararapes Porque é a minha segunda casa E obrigada A cada um de vocês Amam vocês Tá? Obrigada E agora eu quero agradecer A meus câmeras Minha off box Obrigada por tudo Vocês que fazem As filmagens aqui Desde o comecinho Comigo Sou muito grata Por melhorar a minha pele E ficar de caju Aqui no filme Gente Bora encerrar agora Com ele Com banda ao vivo Com vocês Encerrando-se Embora aqui no cabo Sábado que vem Sábado que vem tem mais Rafa Lira Vamos que vamos É isso gente Obrigado 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 Pela energia Obrigado por tudo Obrigado pela alegria De vocês Vamos que vamos Essa menina é puro Talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá quente vai depois Tomar um cafezinho O talento descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E no bairro Gosta de bailar Eu disse no bairro Quebra, quebra Quebra de cilindra Gostosa não pica Ela encosta Rebola no pequenino Escuta a batida Não dá na labiria Quem sabe Quem sabe Remata a doida Um Ai É isso gente Boa É isso gente Boa É Remata a doida Pra citar Ela tá doida Ela tá doida Pra citar Ô doida Pra Atenção O programa vai se embora Na minha pontagem Sai 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 Do chão Que 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 é isso É o suíde Recife Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Essa menina É o talento Descendo Joga a mãozinha pro lado Obrigado, obrigado Gente, valeu Valeu, valeu, valeu Essa menina É o Ei 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 Que que é isso mãe Eu vou não É Eu disse no bairro Gosta de bailar E no bairro Gosta de bailar Eu disse linda Gostosa não pica Ela encosta Rebola Escuta a batida Tão nada Ela vira Cansarina Ela tá doida Alô, filhos do suílio Ela tá doida Pra sentar Acorda pra sentar Ela tá doida Atenção gente Pra terminar bonito Pra terminar legal Sai do Jogê Bora aqui Isso inglese É o melhor programa do Brasil Nos alunos Obrigado, obrigado, obrigado Palmas Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado